A prefeita está finalizando no final desse mês e no mês que vem deve inaugurar uma unidade básica de saúde Augusto da Silva no distrito de Guapira, não é isso? De 700 mil reais. Uma salva de palmas. Eu bato uma salva de palmas, gente, que eu vou explicar. Ela me dizia que a taxa de cobertura de UBS aqui, Unidade Básica de Saúde, está em torno de 80%. E eu bato palmas porque alguém pode dizer, o que é taxa de cobertura? Só para explicar que ninguém tem a obrigação de saber. Se você for no site do Ministério da Saúde, você vai encontrar a lista de todos os municípios do Brasil. São mais de 5 mil municípios do Brasil. Lá tem a lista de todos os municípios. Do lado de cada cidade, tem o número de postos de saúde que o município deveria ter para atender toda a população. Então, raciocine comigo. Se do lado de um município tiver o número 10, de 10 postos de saúde, significa que para atender 100% da população, aquele município deveria ter 10 postos de saúde. Se ele tiver 3 postos de saúde apenas funcionando, ele está atendendo quantos porcento? 30. Se ele tiver 5, Maragujip está com 80% de cobertura. E alguém poderia dizer, ah, governador, mas a prefeita não faz mais do que a sua obrigação. E eu vou dizer sim, é a obrigação do prefeito e o prefeito. Mas, como governador, eu tenho que dar o testemunho aqui. Ah, como eu gostaria que todos os 417 municípios da Bahia tivessem hoje com 80% de cobertura de PSN. Porque a nossa capital, por exemplo, Salvador, Salvador, que tem 100% de cobertura. Ela me falou 80, tem 100? É a secretária de saúde, não sei. É 100%? 100%. Ah, então é 100% da palma, é mais forte ainda. Ela está dizendo que com o novo que vai inaugurar vai para 100%. Significa que 68% do povo não tem um posto de saúde para ir. E quando não tem um posto de saúde para ir, o que é que acontece? A pessoa vai parar na emergência do hospital. É por isso, velho, que a emergência do HGE em Salvador só vive lotada. E 60%, 62% para ser mais preciso, do atendimento da emergência. Eu chamo o diretor para conversar, que eu chamo todos os diretores do hospital para eles prestarem conta. Dos atendimentos, dos relatórios. Ele diz, governador, eu não posso fazer mais atendimento. Porque a minha emergência vive lotada com pessoas. Quero tratar no posto de saúde. Pessoas com pressão alta. Não é para estar na emergência de um hospital. A pessoa tem que ter acesso ao médico, fazer exame. E por isso, nós construímos a policlínica. Nós temos, hoje, Maragujim está sendo atendida por Santo Antônio. A prefeita me falou que Feira fica a 30 quilômetros mais perto. Se quiser ir para Feira, a gente pode mudar. As duas estão funcionando. E lá nós fomos, já estamos fazendo todos os exames que as pessoas precisam funcionar. Então, plantas concluídas. Mas o município alega que o recurso é pouco do governo federal. E é pouco mesmo. E não consegue abrir a UPA. E eu faço questão de ir na frente do seu povo. Pedir uma salva de palmas. Porque eu sei que custa caro manter aquilo ali aberto. E eu faço questão de ir na frente do seu povo.